Hey gente, tudo bom? Eu sou a Pantinha Mari, pra quem não me conhece. E no vídeo de hoje chegou o espalho da equipe do PKZ com o tema de hoje é... De olhos vermelhos e pelo branquinho. Hum, será que você está pensando a mesma coisa que eu estou pensando? E parece que sim! Nós vamos ter a nova atualização de Páscoa com a conta mágica de ovos de chocolate e flores. E olha só o arco de orelha de coelho, que gracinha! E além de chegar dessa atualização linda, vai ter o retorno do tão querido minigame Caça aos Ovos. E também vem por aí um novo Companion, que ele sempre fica do nosso lado. Olha que gracinha, tá até comendo uma cenoura, gente! Para alguns jogadores que quiserem ficar igual a Robozão, vem aí um novo outfit combinando a inspiração dele. Olha que gracinha o gorrinho! Tudo inspirado no coelho, gente, eu achei uma fofura! E para alguns que adoram muito coletar pontos para o passo e evoluir, está chegando aí um novo passo esse ano na atualização de Páscoa, que garante a sua armadura neal, bunny e os móveis que você pode decorar nessa casa. Não é uma coisa muito incrível? E essa atualização de Páscoa garante que vai dar muita sorte, porque dia 17 vai ser o dia do Patrício. Por isso está chegando, que promete te dar muita sorte, porque olha esse outfit que coisa mais linda! E também vem aí para quem está com saudade dos minigames como esse, vem aí a corrida até o topo com a temática de Páscoa. Não só o minigame, quanto também os outfits, pets para evoluir, a casa toca do coelho e os itens que podemos decorar na nossa casa. Quem aí está animado? Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar agora o seu pod-like, se inscreva no canal que é novo e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Bye, bye!